Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Está aqui. A melhor forma de revisar raciocínio lógico para o Pedro II. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa marca. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E cabe ressaltar o material da aula. Baixe o material da aula pra você acompanhar, né? Até mesmo tentar resolver. É muito importante que você baixe o material da aula. Além de você ter o material, né? Você entra automaticamente para a nossa lista VIP. E vai receber aí no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Só pra galera da lista VIP. Então, baixe o material da aula. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o que mostra realmente que estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana, pessoal. muito rápido. Vamos lá. Rapidex, ó. Luana. Depoimento da Luana. Olha que depoimento sensacional. Meu Deus! Olha, juro que estou de queixo caído. Não dá pra acreditar. nunca imaginei que fosse fácil assim aprender a fazer matemática. Eu tenho muitas dificuldades nessa matéria, mas tenho certeza que assim eu vou aprender muito mais. ou pelo menos viro nota 8 nessa matéria. Ótimo! Pra quem só vira 4 ou 5. Eu sou concurseira. Meu sonho é passar no concurso público, mas matemática era o meu mal. Agora caiu por terra esse inimigo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Luana de Araújo Novas. Luana, obrigado pelo seu depoimento. Olha aí a mudança. Olha a transformação. Olha o sonho virando realidade. Você vai perder o medo. Com o método MPP, você perde o medo nas questões de matemática e raciocínio lógico. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Vamos juntos. Basta você acreditar no método. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E agora, pessoal, é de verdade, ó. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início aí ao nosso aulão. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. E tá aí a primeira questão do nosso aulão. Tranquilaço. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Tá tudo lindo? É, coloca aí. Sim ou não? Tá tudo lindo? Então, pessoal, vamos lá. E tá aqui a nossa primeira questãozinha. Vamos lá. É o método dos 50, né? Que o Renatão fala, né? É só você ir marcando. Marcando ali, né? As palavras-chave e tal, que você já tem 50% da questão. É só você ir marcando tranquilão que você já tem 50 aí. Vamos lá? Então, tá lindo. Adão... Vamos lá. Vamos entender aí qual é o assunto dessa questão. Adão tem três primas que moram em outra cidade, ó. Ana, Beatriz e Carla. Mas nunca lembra dos seus nomes. Ele sabe que uma delas é loira, uma é ruiva e a outra é morena. Tranquilo. Cada uma delas é filha de um dos seus tios. Tá aqui, ó. José, Jaime e Jairo. A mãe de Adão deixou o seguinte bilhete para ajudá-lo. Aí tem aqui as informações. Aí, vamos lá. Olha o comando. Olha a pergunta. Adão descobriu corretamente que... Aí, vamos lá, pessoal. Que assunto é esse aí, lá do nosso edital? Tá lá, ó. É... Probleminhas, né? Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Pessoal, isso é um probleminha de associações lógicas, né? Vamos associar. Geralmente, é sempre essa ideia. Ele associa pessoas com alguma coisa. Nesse caso aqui, ele está associando, né? As primas, né? As pessoas com a cor, né? Um é loura, a outra é ruiva e a outra é morena. E também está associando com os tios, né? Cada uma delas é filha de um dos seus tios, que é o José, Jaime e Jário. Então, pessoal, nessas questões de associações lógicas, qual é o bizu? Né? Qual é a visão aqui? Pega a visão com o Marcão. Vamos lá. Vamos construir aqui uma tabela. A ideia da tabela é organizar todas essas informações. E tudo que for falado na questão, a gente vai marcando na tabela. Legal? É uma organização. Falou aqui no texto, a gente vai e marca na tabela. E assim a gente consegue matar a questão tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo é a construção da tabela. As pessoas. Ana, Beatriz e Carla. Eu sempre começo com o nome das pessoas. Ana. Beatriz. E Carla. Aí, na parte superior, eu vou colocar aqui a cor, né? Uma é loira. A outra é ruiva. E a outra é morena. E a filha dos seus tios, né? Cada uma delas é filha dos seus tios. Quem são os tios deles? Tá ali, ó. José. José. Jaime. E Jairo. Beleza. Vou montar aqui a minha tabelinha. Aí, tudo que for falado aqui na questão, eu vou sinalizando na minha tabela. Legal? E assim, a gente vai matar a questão tranquilamente. Então, tá aqui a minha tabelinha. Tranquilão. E agora, vamos lá. Vamos olhar lá as informações, né? Da questão. Tá aqui a primeira delas. A loira não é filha de Jaime, nem de Jairo. Então, como a gente não sabe ainda quem é a loira, vamos deixar essa informação ali quieta. A morena, ó. A morena não é Ana e nem Beatriz. A morena não é Ana e nem Beatriz. Aqui já dá pra eu marcá-la. Ó. A morena não é Ana e nem Beatriz. Já dá pra eu associar aqui. Pô, se a morena não é Ana e nem a Beatriz, ela só pode ser quem, pessoal? A Carla. Ok. Sinalizei ali na minha tabela. Ok. Né? Eu já sei que a morena é a Carla. Só que toda vez que a gente marca o ok, já bota isso na tua cabeça. Ó, o método MPP. Marcou, eliminou. Né? Você vai eliminar linha e coluna. Já é automático. Você elimina linha e coluna. Tá? Vou até fazer melhor aqui, ó. Você elimina linha e coluna. Marcou o ok, ó. Vou até, ó. Marcou o ok, você elimina linha e coluna. Marcou o ok, você elimina linha e coluna. Legal? É só você seguir o método. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Perfeito. Aí, vamos lá. Ana não é ruiva. Ó, Ana, ó, vou associar. Ana não é ruiva. Ó, ok. Né? Marcou o xizinho ali. Ok não, né? O inimigo agindo. Marcou o xizinho. Ana não é ruiva. Aí, vamos lá. Se ela não é ruiva e ela não é morena, ela só pode ser o quê? Loira. Marcou o ok. Tem que eliminar. O quê? Linha e coluna. Linha e coluna. Aí, quando você vai eliminando, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou aqui pra Beatriz, ó. Ruiva. A Beatriz, ela é a ruiva. A ruiva não é filha de Jaime. Já vou associar aqui, ó. Eu já sei quem é a ruiva. A ruiva não é filha de Jaime. Quem é a ruiva? É a Beatriz. Então, a Beatriz não é filha de Jaime. Só que tem essa informação aqui que a gente pulou, ó. Vamos lá. A loira não é filha de Jaime. Ó, a loira não é filha de Jaime nem de Jairo. Opa! Quem é a loira? É a Ana. Ela não é filha de Jaime e nem de Jairo. Então, ela só pode ser filha de quem? Do José. Ok. Marcou, eliminou. Aí, você vai eliminar linha e coluna. Perfeito. Aí, vamos lá, pessoal. O que sobrou aqui pro Jairo? Quem é a filha do Jairo? É a Beatriz. Marcou, eliminou. Linha e coluna. O que sobrou pro Jaime? A Carla. Ok. Então, tudo fechado. Agora, é só olhar as opções. Tá aqui a letra A. Tá tudo aqui na tabela. Ó, como é que a gente vai analisar aqui a tabela? Vamos analisar aqui a primeira linha. O que eu posso falar da Ana? A Ana, ela é loira. E ela é filha de quem? De José. O que eu posso falar aqui da Beatriz? Ela é ruiva. E ela é filha do Jairo. O que eu posso falar aqui da Carla? Ela é morena. E ela é filha do Jairo. Então, tá tudo aqui. Analisando aqui a letra A. Ana. Vamos analisar a Ana. Ela é loira. E filha de José? Vamos olhar aqui. Ana é loira. E filha de José. Então, gabarito. Letra A. D. Aprovado no Pedro II. Pessoal, já anota um asterisco aí nesse assunto. Associações lógicas. Vai cair na prova do Pedro II e você não pode errar. Marcou, eliminou. Tio Marcos, eu entendi tudo. Às vezes tem um anjinho que fala assim. Tio Marcos, eu entendi tudo. Eu só estou com dúvida no seguinte. Eu não sei o que é linha e o que é coluna. Aí, pessoal. Vamos orar por você. Linha, coluna. Então, isso aí tem que estar no sangue. Marcou, eliminou. Eliminou o quê? Linha e coluna. Legal? Passamos aí para a nossa próxima questão. A primeira foi para a conta. A segunda questão está aí. Vamos lá. Esse tema aqui também é certeiro. Vai cair na tua prova. Já pode anotar aí também. Lógica de argumentação. Tem que estar em dia com a tabela verdade. Vamos lá? Está aí. Se está chovendo, então a TV não está ligada. É o C, então, que está na área. Ou a TV está ligada ou João não gosta de TV. Ora, João gosta de TV. Logo, então, é uma questãozinha de argumento, né? É uma sequência de proposições e, no final, ele pede o resultado, que é a conclusão. Qual é o bisu para a gente resolver esse tipo de questão, pessoal? Primeiro passo é considerarmos aí que tudo é verdade. Tudo é verdade. Todas as proposições são verdadeiras. E, a partir de uma proposição, que geralmente está lá no final, eu vou encontrando as outras. Legal? Então, está aqui o final. João gosta de TV. Isso é verdadeiro. João não gosta de TV. Isso é falso. No ou ou, pessoal, método MPP. Ou ou. Questãozinha de argumento com o ou ou. Disjunção exclusiva. Obrigatoriamente, os valores são diferentes. Tem que ser diferentes. Então, no ou ou, os valores são o quê? Diferentes. Falou em argumento? Para dar verdade, no ou ou, os valores são o quê? Diferentes. Então, acompanha aqui. O que é ser diferente? Se um é verdadeiro, o outro é falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro. Legal? Olha como ficou mais fácil. Vai ficar de cara para o gol. Se a segunda é falsa, para dar verdade, tem que ser o quê? Diferente. Então, se a segunda é falsa, a primeira é o quê? Verdadeira. A TV está ligada. Isso é verdadeiro. A TV não está ligada. É falso. C, então, no argumento. Tem bizu? Tem. Já anota aí. C, então. Não pode aparecer V com F. Isso é fato. Não pode aparecer V com F. Aí vem o macetezinho. Verdadeiro. Só vai para frente. E o falso? Só vai o quê, pessoal? Para trás. Anota isso aí que você não erra mais. Questãozinha de argumento com C, então. Bizu. C, então. Condicional. Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. Olha que interessante. Se a segunda é falsa. Ó. C, então. Se a segunda é falsa. Falso só vai o quê? Para trás. Se a segunda é falsa, para dar verdade. A primeira também tem que ser o quê? Falsa. Por quê? Falso só vai o quê? Para trás. Aí, pessoal. Mediante esse macetezinho. que eu passei para você. Analisamos aí todo o argumento. Agora vamos encontrar aí a conclusão. Está chovendo? Isso é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Eu não vou nem trocar ideia com isso aí. Legal? Vamos lá. Letra B. Está chovendo? Isso é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Eu não vou nem trocar ideia. Simbora. Não está chovendo. Isso é verdadeiro. Se está chovendo é falso, não está chovendo é verdadeiro. Aí, já me obriga a analisar a outra. A TV está ligada. Opa! A TV está ligada. Isso é verdadeiro. V com V dá V. Lindão. Gabarito. Letra C de casa. Tio Marcos, analisa as outras. Para mim? Com certeza. Vamos lá. Não está chovendo. Verdadeiro. E, a TV não está ligada. É falso. A conclusão é uma consequência do argumento. V com F dá F. No E, se tem um falso, vai dar falso. Com certeza. Está chovendo. Falso. A televisão está ligada. Verdadeiro. E, João, não gosta de TV. João não gosta de TV. Isso é falso. Pessoal, no E, se tem um falso, já garante que o resultado é o quê? Falso. Já poderia parar aqui. Legal? Só conferindo. Está chovendo. Falso. TV está ligada. Verdadeiro. E, João, não gosta de TV. Falso. Então, pessoal, ratificando, gabarito, letra C. Gostaram dessa dica? Anota aí. Caneta e papel na mão. E, simbora. Para a nossa próxima questão. Está aqui. Vamos lá. Simbora. Energia lá em cima. Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. E, no final, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o premonição. Premonição Pedro II. Pessoal, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Está legal? Para vocês, que é o nosso curso de exercícios. Aquele curso de revisão. Aquela reta final. Aquelas dicas matadoras que vão fazer toda a diferença na sua prova. Você que está aí desestimulado, já pensou até em desistir de fazer a prova. Tem uma luz no fim do túnel. No finalzinho, a gente troca uma ideia. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Dizer que não é verdade que Carlos tem um gato e Carmen não tem um cachorro. É, logicamente, equivalente a dizer. Então, pessoal, essa questãozinha é aquela questão que o aluno se enrola. Só que eu vou te passar aqui a visão. Legal? Pega a visão aqui com o Marcão, se liga, para você não errar. Método MPP. Sempre que ele falar na questão, aparecer essa expressão aqui. Dizer que não é verdade. Dizer é falso que. Enfim, essas expressões sinônimas, sinônimas a essa aqui. Dizer que não é verdade. Pessoal, a questão é de negação. Para tudo. Não troque ideia. Se ficar coçando a cabeça, trocando ideia, de mimimi, de quiri-quiri, corococó, vai errar. Tem que decorar. São gatilhos. São expressões. Então, tem certas expressões que aparecem na tua prova que vão te dar o caminho da luz. Então, pega a visão. Se liga. Apareceu lá. Não é verdade que. Para tudo. Probleminha é de negação. Marcão, eu posso acreditar nisso? O inimigo está agindo. Eu sei. Você está pensando em tudo. Menos em negação. Então, apareceu lá essa expressão. Probleminha é de negação. Então, aqui a questão é simples. Ele quer a negação do E. O que a gente tem que fazer aí para negar o E, pessoal? Qual é a regrinha? Troca o E pelo O e nega tudo. Troca o E pelo O e nega tudo. Carlos tem um gato. Vai ficar Carlos não tem um gato. Carmen não tem um cachorro. Vai ficar Carmen tem um cachorro. Então, lendo aqui a negação. Carlos não tem um gato. Ou Carmen tem um cachorro. Olhando aqui as opções. Carlos não tem um gato. Legal. Ou Carmen tem um cachorro. Gabarito. Letra C. Show de bola. Gostaram aí do macete? Então, apareceu lá. Não é verdade que. Isso é negação. Simbora para a próxima questão. Rumo à provinha do Pedro II. Vamos juntos nessa. Agora, pessoal. Tabela verdade. Tem que estar em dia com esse conceito. Porque vai cair na tua prova. Então, vamos lá. Observe-se a seguinte linha de uma tabela verdade. Em que cada uma das letras X e Y substitui um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Dessa forma, os valores lógicos que substituem corretamente as letras X e Y, respectivamente, são... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Qual é a parada? Ele quer o X e o Y. O X representa o quê? E o Y representa essa estrutura aqui. O Y eu já mato aqui de cara. Por quê? Vamos lá. Essa condicional. Qual é o valor dessa condicional aqui? É falsa. Essa condicional aqui é falsa. Qual é o valor dessa conjunção aqui? Do E. É verdadeiro. Beleza. Quem vai dar o resultado pra gente? É o C e somente C. É o C e somente C. Legal? Ele é que vai dar o resultado pra gente. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Que é a dupla seta. Vamos lá. Iguais. Iguais. Davi. Diferentes da F. Aí eu vou olhar aqui. São iguais ou diferentes? Pô, são diferentes. Se são diferentes, o resultado é o quê? F. Então eu já sei que o Y, o valor dele é F. Agora vamos lá. Ele tá querendo o valor do quê, não é isso? Ele tá querendo o valor do quê? Porque ele quer o X, né? O X ele representa o quê? O Q eu vou matar ele aqui, ó. Por que que eu vou matar ele aqui, pessoal? Aqui é uma condicional. Qual é o único caso na condicional que dá falso? É quando a primeira é verdadeira, é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se a condicional é falsa, só tem esse caso. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, pessoal, se o Q é falso, o X é falso. Legal? Aí eu vou lá olhar as opções. O X é falso e o Y é falso. Isso acontece aonde? Na letra B de bola. Legal? Show de bola. Brasil. Vamos juntos. Juntos e misturados. Eu sei que a galera aí, né? Roda o Brasil inteiro fazendo um concurso. Claro que a maioria é do Rio de Janeiro. Mas quando eu falo em Brasil, é todo mundo. Você do Norte, Nordeste, Sul, enfim. Que tá fazendo esse concurso aí. Vamos juntos. Eu tenho certeza. Se você anotar aí todas essas dicas, você vai arrebentar na prova do Pedro II. Legal? Vamos lá, pessoal. Nossa última questãozinha. Tá aqui. Vamos lá. Simbora. Agora é um probleminha aritmético sobre frações. Com certeza isso também vai cair na tua prova. Porcentagem, frações, proporção. Sempre cai matemática básica nas provas do Pedro II. E fração é um assunto que é muito cobrado. Então, vamos lá. Ana e Bia... Ana e Bia ganharam, cada uma, uma barra de chocolate de 120 gramos. E comeram as seguintes frações de suas barras. Que foram, respectivamente, divididas em partes iguais. A Ana, ela dividiu a barra dela em três partes iguais. Só que ela comeu aqui duas partes, né? Ela comeu duas partes de quantas? De três. Ela comeu duas partes de três. Em outras palavras, Ana comeu o quê? Dois terços. Vindão. Bia. A Bia dividiu a barra dela em quatro partes. Ela dividiu em quatro partes. Só que dessas quatro, ela comeu três. Dessas quatro, ela comeu três. Então, sobrou o quê? Uma parte, não é isso? Então, dessas partes aqui, certinho. Tem quatro. Ela comeu o quê? Três. Não é isso? Eu fiz o que falta, né? Aí você ficou louco. Não é o que falta, é o que ela comeu. Então, voltando aqui. Então, das quatro, ela comeu o quê? Três. Então, ela comeu o quê, pessoal? Quase que o inimigo agiu aqui. Ela comeu três partes de quatro. Agora ficou fácil. Como o total é 120, vamos lá. Ana. Ana comeu dois terços. Dois terços de quanto? De 120. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. 120 por três vai dar 40. 40 vezes dois, 80. Bia. Bia comeu três quartos. Três quartos de quanto? De 120. É isso? 120 dividido por quatro vai dar 30. 30 vezes três vai dar 90. 90 mais 80 vai dar 170. Olhando ali as opções, letra C de casa. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu estou desesperado com a prova do Pedro II. Eu quero passar nesse concurso. E aí, tem alguma dica para a gente? Com certeza, pessoal. Deixa eu apagar aqui para a gente trocar uma ideia. Pessoal, na descrição do vídeo, coloquei o link do nosso Aulão da Premonição. Para você que não conhece, né? Aulão da Premonição, pessoal. Esse é o curso que vai, com certeza, potencializar e vai te aprovar nesse concurso. São 40 dicas, 40 dicas matadoras de todo o edital. Pegamos um pouquinho de cada assunto e colocamos aí nessas 40 dicas, pessoal. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua prova. Tem alunos que são aprovados somente com aulão da Premonição. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Então, preste atenção no recadinho. Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento. Nosso WhatsApp. Você vai falar com o Júnior. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Deixe aí um comentário. Com certeza, vamos ajudá-lo aí da melhor maneira possível. Marcão, tem como eu ser aprovado? Tem. Aulão da Premonição, Colégio Pedro II. Vem estudar com a gente. Venha fazer parte da família MPP. Agora, vamos à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. Todo progresso acontece fora da zona de conforto. Ah, pô, eu adoro estudar português. Eu adoro essa matéria, mas por matemática. Então, você no português vai estar na sua zona de conforto. Não é verdade? Então, tem que se testar. Tem que toda hora tentar mudar essa deficiência, essa falta aí. Porque, com certeza, pessoal, essa parte da matemática, ela vai fazer falta lá. Você sabe disso. O raciocínio lógico, a matemática vai ser cobrado no teu concurso e faz toda a diferença, pessoal. Sabemos disso. Então, não dá mole. Tem esse Aulão da Premonição, que fizemos aí com muito carinho. E vai ajudá-los da melhor maneira possível. Entre em contato com a gente para maiores informações, caso você tenha alguma dúvida. O link, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo. Legal? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática, ok? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.